Perigo, risco de afogamento. Essa placa pessoal me chamou muita atenção. Eu estou aqui curtindo umas minis férias aqui com a família, aqui na praia. E a gente não se desprende muito dos negócios, do pensamento, apesar do relaxamento. E me surgiu a seguinte ideia de fazer um vídeo. Apesar desse cenário maravilhoso, existe risco de afogamento. E apesar do comércio exterior ser algo altamente rentável e bom para as empresas que participam, você pode afogar o seu negócio se você não souber quais são os riscos. E aí você vai precisar dos salva-vidas comerciais para resgatar o seu negócio. Para que você não precise disso, eu pensei em fazer um vídeo, que você vai assistir logo após a vinheta sobre quatro riscos que você deveria conhecer e administrá-los para que o seu projeto não afunde por aí. Seu contêiner não vem afundar e você tem muito prejuízo. Eu estou falando em sentido figurado, mas o seu negócio pode realmente afundar. E não é isso que queremos. Então, logo após a vinheta, você vai assistir esse conteúdo. Quatro riscos que você deveria administrar para que o seu negócio não afunde, tá certo? No mar dos problemas, tá bom? Eu estou encerrando aqui minhas férias, mas após a vinheta você vai assistir. Fica no vídeo, até o final. Olá, meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelera Export. Bem-vindos a mais uma videoaula, um conteúdo exclusivo aqui do canal Acelera Export, que foi feito com muito carinho para te ajudar a se desenvolver no comércio exterior. seja você exportador, importador, seja estudante profissional ou empresário, empresária que quer se desenvolver, que quer acessar as oportunidades do comércio exterior. Como eu falei na introdução desse conteúdo, o comércio exterior tem muitos riscos. E eu fiz a metáfora de acordo com você estar numa praia, tá certo? E de repente pode se afogar se você não souber, não é só sabendo nadar, mas sabendo tratar com o mar, com os desafios do mar. O comércio exterior é parecido com isso. E se você não conhecer os riscos, você pode se afogar, ou seja, afundar o seu negócio e não conseguir os resultados que você deseja. Esse conteúdo foi desenhado para te ajudar a conhecer um pouco mais desses riscos. Então, esse é um conteúdo muito rápido, mas vamos começar direto ao assunto. Eu chamei dos 4 Is da inadequação do COMEX, que são os riscos, que são inadequações. Quais são elas? Vamos direto ao conteúdo, tá? Primeiro, pessoal, a inadequação produtiva, tá certo? Como que pode ser a inadequação produtiva para você que quer exportar? Primeiro, qualidade do produto, que é o aspecto mais importante. A qualidade do produto não é só se o produto é bom ou ruim, mas os percentuais de segunda qualidade que o seu processo produz. Existem níveis, indicadores que o mercado internacional quer, como outros detalhes da especificação do produto. Você produz para o mercado doméstico e, de repente, você tem uma boa aceitação. No comércio exterior, esses índices podem ser diferentes. Então, a primeira coisa que você tem que verificar é quais são os requisitos que o seu cliente gostaria de receber. E aí você pode chegar à conclusão que o seu produto ainda não está nesse nível. Se você não checar, isso é um grande risco de dar errado e depois você tem uma reclamação por qualidade. Então, é muito importante checar a questão da qualidade do produto no começo do negócio. Outra coisa é o sistema que faz a gestão da qualidade, o controle de qualidade, tá certo? É muito importante que a sua empresa tenha um sistema realmente padronizado, porque o comércio exterior exige isso, padronização dos lotes, se não vem as reclamações. Muito importante esse outro aspecto. E depois, o próprio volume de produção para exportação. O comércio exterior trabalha com grandes volumes, normalmente. Não tem problema de você fazer parcerias com outras empresas para aproveitar uma oportunidade, mas ambas têm que ter um nível de qualidade aceitável. Tudo isso é um aspecto que, se você não tiver adequado às demandas, às exigências do cliente, a sua produção vai estar inadequada para o comércio exterior. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, inadequação da logística, tá? Primeiro, capacitação dos fornecedores. Lembre-se que a logística não é só a questão do transporte, mas tem também a compra da sua matéria-prima. Os seus fornecedores precisam ter um nível de excelência de qualidade adequados ao comércio exterior, tá certo? Então você precisa verificar isso. Outro aspecto, embalagem para exportação. Eu mesmo já prestei consultoria para uma empresa que, para o comércio dentro do Brasil, ela tinha 10 embalagens diferentes, uma embalagem para cada cliente, com tamanhos diferentes, uma loucura. No comércio exterior, você não pode ter isso. Por quê? Porque a maior parte do transporte é feito de forma marítima e tem os containers, tá? Deixa eu ver se eu tenho um container aqui para mostrar para vocês. Ó, tá aqui o container. Nesse container, você tem que ocupar muito bem os espaços, tá certo? E, para isso, você precisa ter embalagens padronizadas para otimizar a cubagem. Caso contrário, você vai encarecer o frete. Depois, tá? Da embalagem para exportação, o próprio transporte inland, que é o transporte entre a sua fábrica e a fronteira de embarque. Você precisa saber se, primeiro, as estradas estão ok, se você vai fazer isso de forma terrestre, aérea. Tudo isso afeta o custo, né? Os produtores de commodities, a maioria gostaria de ter o transporte entre a fazenda e o porto através do trem, que é muito mais rápido, seguro, barato. Mas, no Brasil, a malha ferroviária, né? Ela é limitada. Então, isso você também precisa saber. E se você não estiver adequado, até por conta das estradas, que o Brasil precisa melhorar a sua cobertura, né? Já que o Brasil é um país continental, você pode estar inadequado e encarecer o seu frete. Tá certo? E, por último, tá? O custo do frete internacional. Hoje em dia, com a crise do Covid, que afetou muito os custos de logística internacional, isso está muito complicado. Além do mais, agora temos a guerra, que também afeta os fretes. Tudo isso pode trazer uma inadequação logística. Você precisa checar tudo isso. Agora, para a gente ir encerrando essa videoaula, vamos falar de mais dois aspectos. O terceiro é a inadequação aduaneira, tá? Primeiro, você precisa ter um suporte aduaneiro profissional. Se você não tiver, você pode ter problemas na alfândega, por questão de classificação fiscal e outros problemas, tá certo? A infraestrutura aduaneira, por exemplo, o armazém que você vai colocar a sua mercadoria enquanto não faz o desembaraço aduaneiro para exportar ou, eventualmente, para você importar, precisa verificar se ele tem que ter alguma anuência dos órgãos, como a Anvisa, dependendo do produto, Ministério da Agricultura e outros órgãos anuentes. Então, a infraestrutura logística e a aduaneira andam juntos, tá? E você precisa saber se o armazém onde você vai deixar a sua carga, se ele está habilitado e se o custo de armazenagem dele é competitivo, tá certo? Que é outro assunto também. Custos aduaneiros, que envolvem armazenagem, despacho aduaneiro, tudo isso. Então, se você não estiver adequado e competitivo, você vai estar inadequado com a questão aduaneira. E para a gente ir concluindo essa videoaula de hoje, tá? A inadequação da gestão financeira para o comércio exterior, tá certo? Em três aspectos. Primeiro, pricing, tá? E no pricing tem a ver com a engenharia de preços, tá? Que entram os custos, propriamente dito, e a gestão tributária que influencia os preços. Na exportação, normalmente, não tem tributos, seja ICMS, PIS, COFINS, tá certo? Mas você precisa checar, porque, eventualmente, aquele produto que você está exportando tem IPI. Ou seja, você precisa checar a questão dos tributos, tá certo? Para saber se você está isento ou não. E, sobretudo, quando você está importando, aí que você precisa tomar muito cuidado, tá? E a questão dos custos é saber quais são os custos inerentes à exportação. Porque, como eu falei antes, a embalagem é um ponto crucial. A embalagem da exportação é diferenciada para poder atender a cubagem dos containers ou mesmo a cubagem do transporte aéreo, tá certo? E, outro detalhe, eventualmente você, como exportador, precisa se autofinanciar para produzir. Para isso, você tem programas de financiamento para exportação. Mas, novamente, você precisa saber se, se você aplica, se você está apto, tem que verificar a questão da adequação fiscal da sua empresa. Não é porque você deseja que vai poder ter. Precisa saber se a modalidade que a sua empresa está submetida te dá esse direito. E a gestão cambial, conhecer muito bem isso para reduzir os custos, tá certo? E poder receber o dinheiro da sua exportação de forma barata e rápida. Hoje, inclusive, nós podemos fazer isso através das fintechs. Mas tudo isso, pessoal, exige conhecimento. Se você pudesse resumir tudo isso em uma única palavra, você precisa ter conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento de todas essas áreas, você vai estar inadequado. E estando inadequado, você não será competitivo. Não sendo competitivo, a sua mercadoria, o seu negócio, afunda. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, dá teu like agora. Deixa teus comentários. Interaja conosco, tá? Queremos saber sua opinião e suas demandas. E na próxima semana, mais um conteúdo gratuito para te ajudar a exportar e importar mais e melhor. Eu fico por aqui. Forte abraço. Sucesso a todos. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.